Bom, agora nós vamos aprender a como criar as primeiras animações do nosso personagem. As animações, elas vão estar aqui, em animações, certo? Nesse ícone aqui. E aqui a gente já criou a animação padrão, que é essa aqui, ele parado. Primeiro round, se matem vagabundas. Certo, a animação dele parada. Se você clicar aqui e não aparecer para testar, você vai fazer o seguinte. Você vai vir aqui em preferências, em opções. Você vai procurar um executável do Mugen, localizar ele aqui e abrir ele, beleza? Depois apertar em ok e já vai estar tudo certo. Eu vou disponibilizar aí algum Mugen meu aqui, para você estar baixando aí. Mas tem vários e vários Mugen aí na internet. Você pode baixar qualquer um, qualquer um dá certo. Você vem aqui, localiza a pasta do seu Mugen, vai executar o seu Mugen, você localiza, abre ele aqui. Depois aperta ok. Aí você vai conseguir estar visualizando o seu chá aqui, quando você quiser testar ele. Mas, voltando aqui, ó. Essa primeira animação é a animação dele parado. A segunda animação é a animação dele virando, beleza? Quando o seu personagem, por exemplo, inimigo está aqui e ele pula para cá, aí vai aparecer uma animação dele dando uma volta. E como o meu personagem é básico, eu não vou nem precisar adicionar nada aqui. Eu vou deixar essa animação mesmo dele virando. Vai ficar essa aqui. Aqui, ó, tem a animação dele agachado. Agachado virando. Ou seja, é a mesma animação dele em pé, só que ele vai estar agachado. Na verdade, é a mesma ideia. Ou seja, seu inimigo está aqui. Você está agachado. Na hora que ele pular para cá, vai ter um momento que você vai virar, para ver seu inimigo de trás. E nesse momento, vai ser essa animação aqui, dele agachado. Essa animação dele agachado, eu vou adicionar essa aqui, ó. Eu vou adicionar ele em defesa. Agachado em guarda, esse aqui, ó. Certo? Agachado em guarda. Para adicionar, deixa eu colocar aqui de novo. Para adicionar, você vai localizar o sprite dele agachado com a defesa, em guarda. Você vai apertar com o botão direito do mouse. E vem aqui em adicionar, ao aí. Certo? Ao adicionar, você vai voltar aqui, ó. E vai apertando esse menos. Esse menos é para apagar. Vai apagar essa foto aqui, ó. Porque não é para aparecer ele em pé quando ele estiver agachado. Então, eu vou apagar, ó. Que é só para substituir. Deixa só esse aqui. Por padrão, vai ser 10 segundos. Pode deixar esse padrão aqui mesmo. 10 segundos não, 10 ticks. Que esse jogo, ele é em ticks. 60 ticks, se eu não me engano, equivale a 1 segundo. Beleza? 60 ticks. Porque ele trabalha com períodos de menos de 1 segundo. Aqui, ó. A quarta animação, é ele em pé para agachado. Beleza? Ele vai estar em pé e vai agachar. Vai ser essa animação daqui. Então, vai corresponder a essas aqui, ó. Aqui ele está agachando, ó. Início dele agachar. Aqui ele vai agachando, vai agachando, vai agachando. E essa aqui, ele totalmente agachado. A gente não vai adicionar esse aqui. Não nessa animação aqui. Aqui é só a animação dele estando em pé e indo para a posição de agachamento. E a gente não vai adicionar a posição final. A posição final vai corresponder a outra animação aqui. Só o período em que ele está se agachando. Beleza? Mas não o período em que ele está já agachado. Então, eu vou adicionar esses quatro aspectos aqui, ó. Selecionei ele, segura no CTRL, ó. E vou clicando. E vou apertar aqui, ó, o botão de novo. Botão direito do mouse. E vou apertar aqui, adicionar o AI. Ó. Coloquei todas as imagens e vou apagar essa primeira aqui, ó. Que é ele em pé. Vou apertar play aqui, ó. Agora eu vou só alterar a duração. Vou colocar aqui quatro segundos, ó. Quatro ticks, na verdade. Quatro ticks. E vou apertar aqui, ó, nesse ícone. Porque ele vai aplicar em todos os sprites, ó. Pra não precisar estar alterando tudo em um. Tá aqui, ó. Quatro ticks em cada um. Agora eu vou apertar play. Tá aqui, ó. Essa vai ser a velocidade que ele vai estar agachando. Se eu quiser testar, ó. Primeiro round. Se mata em vagabundas. Ele vai ficar assim, ó. Note que ele não fica agachado porque a gente não adicionou a imagem. O sprite dele é agachado ainda. Na animação. Vou passar aqui, ó. É nessa aqui que a gente vai adicionar ele agachado. Que é esse agachamento final. Vou adicionar aqui. Não precisa alterar o tempo, porque o tempo ele vai ficar de acordo com o tempo que eu ficar segurando pra baixo no teclado. Você pode alterar se você tiver outros sprites aqui dele agachado. Talvez você queira que seu personagem se agache e fique se mexendo enquanto ele tá agachado. Aí você vai adicionar outros sprites. Aí você pode ir alterando o ticks aqui. O tempo pra animação ficar mais fluida. Mas como eu botei só um sprite, então nem precisa. Vou apagar essa primeira aqui. Que não é pra aparecer. Só essa aqui. Agora, ó. Dá pra ele agachar e ficar agachado. Primeiro round. Se mata em vagabundas. Ó. Se eu segurar pra baixo. Ele vai ficar agachado. Só que tem algo de errado. Ele tá agachando, mas como se ele tivesse de costas pro oponente. Ó. Notou isso. Porque quando ele tá fazendo o sprite, não era pra tá assim. Isso, na verdade, foi um erro meu que eu cometi quando eu tava criando os sprites. Eu nem percebi, mas é como se ele tivesse de costas pro oponente. Mas eu posso modificar isso vindo aqui também, ó. Em efeitos, eu posso ativar esse efeito horizontal. Quando eu apertar play aqui, ó. Primeiro round. Se mata em vagabundas. Quando eu abaixar, ó. Ele vai ficar assim. Da mesma forma, eu posso ativar esses outros aqui, ó. Mas isso aqui foi um erro meu. Se você não tiver cometido esse erro na hora de criação do seu sprite, você não precisa fazer isso. Ó. Eu vou só alterar porque... Menos esse aqui, ó. Eu cometi esse mesmo erro quando eu criei o chá da pipoquinha, mas passou despercebido. Eu vou voltando aqui, ó. Ó, agora aí. Primeiro round. Se mata em vagabundas. Vou abaixar aqui, ó. Beleza? Então aí já fica mais um ensinamento. Caso você queira espelhar ele, meio que movendo a horizontal, é só ativar esse efeito aqui. Bom, agora vou adicionar um novo sprite que é dele agachado pra impel. Porque quando a gente agacha... Primeiro round. Se mata em vagabundas. Agachado. Quando a gente coloca pra impel, ele só já aparece. Simplesmente teleporta. Então pra gente adicionar animação, deixar ele mais fluido, a gente vai fazer o seguinte, ó. Vamos novamente nesse sprite dele agachando, aí. Tá vendo esse sprite dele agachando? É só adicionar invertido, aí. Esse aqui primeiro. Depois esse aqui. Depois esse aqui. Esse aqui. Vou apagar esse primeiro aqui. E vou alterar o tempo pra três segundos. Vou ativar em todos. Ó. A animação vai ser essa. Primeiro round. Se mata em vagabundas. Quando eu segurar pra baixo, vai abaixar. Quando eu levantar, vai... Note que ele levanta invertido. Porque, como eu disse, eu errei na hora de criar o sprite. Então vou colocar aqui horizontal e vou ativar em todos. Você não precisa fazer isso, tá? Porque ele vai só inverter e vai mudar de lado. Só se você tiver cometido esse erro. Primeiro round. Se mata em vagabundas. Erro que eu cometi, ó. Ó. Agora sim. Abaixa. Levanta. Abaixa. Levanta. Agora, ó. Vou passar aqui. Esse aqui vai ser a animação dele andando pra frente. No caso, esses aqui, ó. Esse aqui, esse aqui, esse, esse. São seis, ó. E esse aqui. Vou adicionar todos. Voltar aqui e apagar esse primeiro. Agora eu vou alterar o tempo aqui pra cinco ticks. E vou ativar em todos. Vai ficar assim, ó. Esse aqui não vai ter como espelhar porque as pernas vão ficar invertidas. Vem um curupira. Então. Primeiro round. Se mata em vagabundas. Infelizmente vai ficar assim, ó. Certo? Ele andando. Eu posso corrigir isso lá nos sprites. Basicamente, é... Invertendo aí a posição de todos os sprites que eu queria. E aí eu não vou precisar estar ativando o efeito horizontal aqui. Ó. Aqui ele andando. Vou agora adicionar ele andando pra trás, ó. Walking back. Beleza? Ele andando pra trás é esses sprites aqui, ó. Que eu inclinei um pouco, ó. Esses seis sprites aqui. Só que a gente não vai adicionar da forma normal, que é essa aqui, a forma direta. A gente vai adicionar de trás pra frente, que é esse aqui primeiro, aí. Aí esse aqui. Esse aqui. Esse. E se adicionar o aí. Cuidado pra não adicionar o grupo, senão vai adicionar todas as imagens de uma vez. Pronto, ó. Vou voltar aqui pro início. Vou apagar essa primeira. E vou colocar aqui quatro sticks. Vou ativar aqui, ó. Pra aplicar em todos. E vou olhar como ficou. Primeiro round. Se mata em vagabundas. Então aqui ele andando pra trás. E andando pra frente, aí. Olha, ficou muito rápido. Vou deixar cinco aqui. Primeiro round. Se mata em vagabundas. Ele andando pra trás, ó. E ele andando pra frente. Esse aqui, ó. Jump Start Frame. Que é o Begin Action 40. Esse Begin Action. Deixa eu explicar aqui. Esse Begin Action. Ele é o número pra... Na hora que você criar os códigos lá. Do seu personagem. Localizar essa animação aqui. Então cada animação que o seu personagem cria. Que você cria pro seu personagem. Ele vai ter um Begin Action. Então, esse nome aqui é só pra você realmente identificar. Não vai ser necessário utilizar esse nome aqui em códigos. Pro código, essa animação vai ser 40. Beleza? Vai ser 40. Pra ele vai ser 40. Então o Begin Action é pra... São os números que vai identificar a animação aqui do seu chave. Ou seja, pra cada animação vai ter apenas um Begin Action. Beleza? Então é pra isso que serve. Bom, esse Jump Start Frame. Que é o Begin Action 40. É a posição dele... Inicial que ele tá pulando. No caso, esse aqui. Essa aqui. Ele agachando. Então eu vou utilizar só esse aqui. Como se eu estivesse pegando impulso pra dar um pulo. Vou apagar essa primeira aqui. Deixar só esse aqui. Essa aqui, Start Jumping Up. É ele pulando pra cima. Ou seja, nessa direção aqui na vertical. Eu vou adicionar esse aqui. Que é ele pulando. Esse aqui é pulando pra cima. Adicionar. E vou voltar aqui. Jump Forward. Que é ele pulando pra frente. Que é esse aqui. E Jumping Back. Que é esse aqui. Pulando pra trás. Novamente apagou esse aqui de trás. Esse aqui é quando ele chega no alto. No cume. Certo? E depois... Pra depois cair. Na posição, obviamente, pra cima. Como eu falei, desde o início do curso. Você pode estar deixando o seu personagem bem complexo. Mas aqui, ó. Pra esse curso. Como eu quero criar o básico do básico. Você vai fazer o seguinte. Onde tiver Jumping Up. Você vai adicionar esse aqui. Que é ele pulando pra cima. Onde tiver Jumping Forward. É pra frente. E Jumping Back. É pra trás. Então você pode colocar tudo igual aqui. Beleza? Jumping Up. Eu vou colocar esse aqui. Vou apagar isso aqui. Jumping Forward. Eu vou colocar esse aqui, ó. E vou apagar esse aqui. Jumping Back. Eu vou adicionar esse aqui. Apagar esse aqui. E pronto. Esse Jump Landing Frame. É o impacto que ele vai acontecer. Quando ele pisar no chão. Beleza? No caso, eu vou adicionar esse mesmo sprite aqui. Esse mesmo sprite. Se você quiser ainda dar um efeito mais bacana. Você pode fazer aqui. Eu vou deixar três sticks. E adicionar esse outro aqui. Pra ele agachar um pouco. Assim que cai no chão. Agora eu vou ver como ficou, ó. Primeiro Round. Se mata em vagabundas. Na hora que eu vou pular. Ele vai pegar um pouquinho de impulso. E vai pular, ó. Tá vendo, ó. Aqui é ele pulando pra cima. E quando ele cai no chão, ó. Nota que ele abaixa um pouco, ó. Só que ele não tá tão fluido. Porque na hora que ele chega aqui, ele já tá da porta pra posição original. Então eu vou colocar essa aqui. Pra parecer que ele tá voltando pra cima. Três sticks também. Agora eu vou ver como ficou. Primeiro Round. Se mata em vagabundas. Então pulo. Ó. Vai pra trás. Pra frente. Beleza? Ó. Tem algumas animações no chá já. Agora esse aqui, ó. O 1.4. É ele correndo pra frente. No caso, eu vou adicionar o mesmo sprite aqui dele andando. Só um pouquinho mais veloz. Se você quiser, como eu falei. Se você quiser, você pode criar um sprite. Sprites aqui específico pra quando ele estiver correndo. Certo? Eu vou reutilizar esse aqui, ó. E vou só diminuir o tempo. Vou botar aqui três sticks. Vou testar aqui ele correndo. Primeiro Round. Se mata em vagabundas. Lembrando que pra ele correr no Muguin, é só você apertar duas vezes pra frente rápido. Ele começa a correr, ó. Aqui ele andando. E aqui ele correndo. Se eu apertar duas vezes rápido pra frente. Pronto. Aqui ele correndo. Esse aqui, ó. O Hop Backward. É ele dando um pulo pra trás. Beleza? No caso, eu vou colocar esse aqui, ó. Esse aqui. Vou apagar esse aqui. E ver como ficou. Primeiro Round. Se mata em vagabundas. Pra ele dar um recuo pra trás, é só apertar duas vezes pra trás. Aí, rápido. Pra ele dar esse recuo aqui, ó. Depois você pode alterar esse... Tudo dele é um pulo pra trás, pra ele dar um recuo assim, maior. Mais alto, ó. O recuo dele é só esse aqui. Padrão. Esse aqui, Guard Stand, é a posição dele em guarda, em pé. No caso, esse Sprite aqui, ó. Vou apagar esse primeiro. E Guard Crush, ele é em guarda agachado. No caso, esse aqui, ó. Esse aqui é a guarda dele no ar. Eu vou reutilizar esse outro. Ele em guarda, em pé. Reutilizar esse aqui. Vou apagar esse primeiro. Aqui, é ele em guarda. Ali, é ele iniciando em guarda. É o início, quando ele vai pegar a guarda. E aqui, já ele em guarda. Beleza? Ele parado. Só que eu vou reutilizar todos em guarda. Somente com esses Sprites, quando ele estiver em pé e no ar. E esse aqui, ó. Quando ele estiver agachado. Mas, como eu falei, você pode criar um Sprites específico para cada animação aqui. Mas eu vou reutilizar eles aqui, ó. No caso, eu vou adicionar esse aqui. Onde tiver Crush, Guard Crush, você vai colocar esse aqui. E onde tiver Stand Crush, você vai colocar ele em pé. Beleza? E o ar também. Guard Air. Esse aqui, em pé. Ó, esse aqui, guarda em Stand. Onde tiver Stand, você vai botar esse aqui em pé. Onde tiver Crush, você vai colocar esse aqui, ó. Beleza? O Crush se modeliza. É agachado. Stand, aí. Air. Que é no ar. Bota esse aqui também, ó. Que é Stand, Guard, Stand. Do mesmo jeito, ó. Que esse aqui é quando ele é pego, enquanto ele está em guarda. Animação, por exemplo. Tem um personagem lá. E ele dá um murro no meu personagem. Enquanto o meu está em defesa. Aí eu posso colocar uma animação dele sofrendo Hit em guarda. Beleza? Mas como eu não criei, vou aproveitar e vou deixar esse aqui mesmo. Aqui, do mesmo jeito, só que aqui ele é agachado. Apagar essa primeira. No ar. E pronto, ó. Aqui é a animação dele quando ele perder. Ou seja, quando ele perder, quando terminar o tempo. Terminou o tempo, aí aquela posição de derrota vai ser esse aqui. Não vou colocar, vou deixar essa animação mesmo. E aqui é a posição dele vencendo. Quando ele vencer a partida, vou deixar essa aqui também. Como eu falei anteriormente, você pode criar aspectos para esse aqui também. Aqui é a intro. Na hora que vai começar o jogo, o que ele vai fazer, o que ele pode fazer. Aqui é o taunting, que é a provocação. Nós vamos mexer nisso aqui. Aqui é o soco leve, em pé. No caso, esse aqui. Vou colocar. Só que eu não costumo levar isso aqui à risca. Esse nome do template à risca. Eu costumo criar os meus próprios. Ou seja, eu ignoro e utilizo só realmente esse speak in action. Eu me baseio por eles. Aqui é o soco. Ou seja, quando eu... Enfim, vou adicionar depois eu explico esse aqui melhor. Isso aqui melhor. Bom, aqui é o médio. O médio eu posso colocar esse aqui também. O soco. Vou apagar primeiro. O stand. Vou adicionar aqui. Vou fechar esse primeiro. Aqui é o chute fraco, em pé. Aqui eu costumo adicionar o soco também. Beleza? Adiciono o soco. Depois eu vou explicar esse aqui melhor. Até porque você pode alterar depois. Mas eu vou adicionar aqui o soco. Aqui, stand médio kick, que é o chute médio, em pé. Aí sim eu vou adicionar esse aqui. Esse aqui vai ser o terceiro também. Eu vou adicionar esse mesmo chute. Geralmente nesse terceiro eu adiciono algum movimento especial. Por exemplo, a Igona vira uma bola e roda. A Carminha, ela dá um giro com as mãos abertas. A Vanessa, ela gira e o cabelo cresce e fica atacando o inimigo. Ou seja, cada um eu crio um movimento específico para aquele chá. A Anitta, ela dá uma voadora. Então eu vou deixar esse aqui. Mas você pode criar algum movimento especial para esse aqui. Aliás, para qualquer um, né? Mas vamos continuar aqui. Aqui, é ele dando um chute agachado. Só que eu não criei um chute agachado. Só, na verdade, um murro. Um murro agachado. Um murro leve agachado. Só que eu não criei um murro agachado. Mas como eu falei, você pode criar um movimento específico para cada animação aqui. Mas eu vou adicionar todos eles agachados. Eu vou adicionar esse aqui. Ele dando um chute agachado. Vou adicionar só um. Adicionar todos iguais. Note aí que os ataques normais, eles funcionam assim. Existe um soco fraco, um soco médio, um soco forte dele em pé. E existe um soco fraco, médio e forte dele agachado. Assim como existe um soco fraco, médio e forte dele no ar. E também existe o chute. O chute leve em pé, o chute médio em pé e o chute forte em pé. Assim como existe esses mesmos para ele agachado e para ele no ar. Beleza? No total são seis, seis e seis para cada um. Certo? Para ele agachado, para ele em pé e para ele no ar. Aqui a gente já está nele agachado ainda. Aqui é o soco forte dele agachado. No caso é esse aqui. Aqui é o chute fraco dele agachado. Vou adicionar aqui. Vou apagar esse primeiro. O chute médio dele agachado. E o chute forte dele agachado. Agora esse aqui é o soco leve no ar. Mas no caso, os ataques que eu vou colocar dele no ar vão ser esses mesmos. Vou colocar só os chutes no ar. Porque o soco é muito ruim de pegar. Então vou deixar só os chutes mesmo. Para todos. Para os seis. Tanto para os socos quanto para os chutes no ar. Onde tiver jump eu estou adicionando. Está vendo? Pronto. Esse aqui é ele sendo pego por um agarrão. Não vou adicionar nada. Esse aqui é o agarrão. E esse aqui ele pegando o personagem e jogando. Pronto. Aqui ele sofrendo um golpe. Stand, air, hit, height, light. Sofrendo um golpe leve. Mas eu vou botar todos iguais também. No caso, ele sofrendo um golpe é esse aqui. Esse aqui. Aqui ele sofrendo um soco médio. Vou colocar esse aqui. Vou adicionar na verdade tudo aqui. Onde tiver stand e air eu vou colocar esse aqui. Se quiser em vídeos posteriores eu posso estar explicando isso aqui melhor. Caso você queira deixar o seu personagem mais complexo. Mas aqui eu vou adicionar todos iguais. Dá um trabalho gigantesco se você for deixar o seu personagem bem complexo. Porque além de você estar criando vários e vários sprites. Você vai ter que ir configurando um por um aqui. Onde tiver stand eu estou adicionando isso aqui. Agora sim. Chegou em quote. Já é outra animação. Vou utilizar essa animação aqui de defesa. Quando ele sofrer golpe agachado ele vai ficar nessa posição aqui. Então eu vou só repetindo em todas. Onde tiver crush eu estou adicionando. Crush hit. Crush todas. Essa aqui. Aqui é já stand. Nesse outro de stand eu vou adicionar essa segunda aqui. Eu adiciono essa primeira. Agora eu vou começar a adicionar essa segunda aqui. Ele um pouco mais inclinado. Para as posteriores também. Qualquer coisa vai pausando aí para você ver onde eu estou adicionando esse aqui. As animações correspondentes. E vai adicionando um spread parecido que você criou aí. Chegou em triplet. Esse aqui é ele meio que pega em armadilha. Aqui é lay down hit stay down. Você vai adicionar ele deitado. Que é esse aqui. Lembre-se sempre de apagar esse primeiro. Beleza? Porque senão a animação vai ficar assim. Quando ele tiver caído no chão vai ficar assim. Vai ficar bugado. Então apaga esse primeiro para ele ficar assim. Certo? Sem se movimentar. Aqui eu vou adicionar já esse outro aqui. A terceira. Que é esse aqui mais inclinado. Nesse aqui hit ground from fall. Eu vou botar esse aqui. Ele ficando no chão. Hit ground from fall. Vou apagar esse primeiro. Que é 5100. O Big Gnation. Esse aqui é o bounce into air. Eu vou botar esse aqui. Que é o terceiro. Mais inclinado possível. Hit ground from bounce. Se eu for botar esse aqui de novo. Lay down. Eu vou botar ele deitado. Get up or lay down. É ele se levantando. Quando ele estiver no chão. No caso eu vou colocar esse aqui. A animação dele se levantando. No caso invertido. Eu começo por esse aqui. Depois esse aqui. Depois esse aqui. Depois esse aqui. Depois esse aqui. Vou botar esse primeiro. E apagar. E alterar o tempo. Para ele não demorar. Senão ele vai ficar assim. Para se levantar. Vai demorar um ano. Então eu vou botar aqui. 3 sticks. Desenhar em todos. Agora vai ficar assim. Quando ele cair. Vai se levantar assim. Lay down animation. Você vai adicionar esse aqui também. Ele é deitado. Vou apagar isso aqui. Aqui é fone igual. Você pode colocar esse terceiro aqui. Que deu certo. Esse aqui. Vou botar esse. Esse aqui é a posição dele tonto. Você pode colocar esse aqui padrão mesmo. Cadê o padrão? Que é no zero. Vou adicionar esse aqui. Olha. Deixar esse padrão mesmo. E pronto. Porque esse aqui é a animação dele tonto. As vezes tem personagem que ele. Seta o chá. O oponente. Para o Big Nation 5300. Que corresponde a ele tonto. Aí você pode fazer uma animação dele tonto. Que é uma animação dele vai ficar. Sem se mexer. Aí você pode especificar. Bom. Essas foram as animações. Agora quando a gente for o nosso chá. Ele já vai ter todas as animações padrões. Primeiro round. Se mata em vagabundas. Olha. Ele pulando. Ele dando um chute. O murro. Note aqui. Tanto o soco quanto o murro. Não pega. Não pega porque a gente não adicionou os blocos de colisão. A gente vai aprender a adicionar os blocos de colisão. Na próxima aula. Nessa aula aqui a gente esqueceu a animação. No caso do nosso chá. As animações. Ela foi criada. Só que ele não faz nada. Ele não leva golpe. E também não dá golpe em nenhum personagem. Se eu for testar no Mugen. Do jeito que está aqui. Se você for testar. Você vai conseguir ver os personagens tentando lutar. Só que. Ele não vai ser atingido por nenhum personagem. Nunca vai perder life. E também. Ele não vai causar dano no inimigo. Porque os golpes que ele der. Não vai tirar dano.